Só que você está falando de 2010 para 2023. E a maior discussão que tem nesse período todo, em cima da tua pergunta, é que se eu estou ultrapassado, é isso que você quis perguntar. Não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Você quis entender se eu estou ultrapassado ou não estou ultrapassado, se eu entender a modernidade, se eu entender as coisas que aconteceram. Cara, e que eu estou extremamente... Se eu não tivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu estaria em casa com meus netos, com meus cachorros, eu não estaria aqui. Eu estou motivado. Mas nessa tua lembração de 2010, você não tem muito tempo. Então, cara, nós estamos em 2010, nós estamos em 2023. Tá certo? Então, muita coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram. Eu entendi a sua pergunta. Ela está muito relacionada a 2010 para 2023. Se eu estou ainda motivado, estou com vontade de dar treino... Cara, preste atenção. Hoje, vocês enaltecem os assistentes, porque eles dão treinamento que o técnico não precisa mais dar. Será que comigo é diferente? Eu descobri isso lá atrás, em que meus assistentes ainda vão ter. Será que comigo é diferente o assistente da treino? Não é diferente. Os assistentes hoje participam ativamente como é no vôleibol. Encostam no técnico, falam uma coisinha na orelha, falam outra na orelha, você pega uma solução ali, pega outra. Por que eu não posso deixar os caras trabalharem e observar outras coisas? É isso que eu quero falar. Uma evolução em que o treinador, o Alexi Pégo, ficava até sexta-feira dentro da sala dele, quem dava técnico era o Mourinho, era o outro português. Eles davam treinador. Então, cara, é isso que eu quero falar para você. Não existe diferença. É que as coisas vão acontecendo e você vai trazendo mais pessoas que podem participar do treinamento, podem fazer a coisa. Você está sozinha, podia ter um cara segurando esse negócio para você aí. Não é verdade? Então, é isso que eu quero falar. Não estou brigando, não estou fazendo nada, não estou brigando.